Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, proibiu a comercialização de mais de 40 planos de saúde de 10 operadoras. O motivo foi o grande número de reclamações sobre a cobertura assistencial, como a demora para o atendimento. Os detalhes com a repórter Natália Mello. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou a suspensão da venda de 41 planos de saúde de 10 operadoras. O motivo são reclamações referentes à cobertura assistencial, como por exemplo a demora e a negativa de atendimento. A medida faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS. Cerca de 175 mil pessoas são beneficiárias desses planos de saúde, mas continuarão recebendo cobertura assistencial normalmente. Ou seja, a suspensão vale apenas para a comercialização para novos clientes, até que todas as irregularidades sejam solucionadas. Só entre abril e junho deste ano, foram mais de 15 mil reclamações registradas pela ANS, referentes à cobertura assistencial. Mas 91% delas foram solucionadas. Lembrando que, além da suspensão dos planos de saúde, as operadoras que negarem atendimento previsto e lei, também estarão sujeitas à multa. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Termina na próxima segunda-feira o prazo para os municípios indicarem as escolas que vão aderir ao ensino em tempo integral. Os detalhes sobre esse assunto nós vamos ver ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde para você. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. A indicação deve ser feita pelas secretarias estaduais de educação, que devem enviar o plano de trabalho e a proposta de matriz curricular à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. As escolas que passarem a oferecer educação em tempo integral vão receber do governo federal R$ 2 mil por aluno por ano. O valor corresponde a cerca de 50% a 70% do custo adicional gerado por esse modelo. E pode ser usado, por exemplo, para cobrir despesas de manutenção das escolas participantes. A seleção atual é para turmas que vão começar em 2018. Serão escolhidas 572 escolas, o que corresponde ao atendimento de 256 mil alunos em todo o país. A meta do Plano Nacional de Educação é até 2024 oferecer educação em tempo integral em metade das escolas públicas do país, com 25% dos estudantes incluídos neste modelo. De 2018 a 2020, o MEC vai investir pelo menos R$ 1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas de escola em tempo integral. Roberto. Muito bom, Luana. Obrigado pelas informações. E agora uma informação importante. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS devem ficar atentos. O número de golpes para tirar o dinheiro dessas pessoas vem aumentando. Confira os detalhes aí na reportagem. Levantamento da Previdência Social aponta que os golpes e fraudes contra pensionistas do INSS vêm crescendo no Brasil. De acordo com a ouvidoria da Previdência Social, em 2016 foram registradas 948 denúncias. De janeiro até setembro deste ano, esse número já ultrapassa os 700. É em casa que as vítimas ficam mais vulneráveis. Normalmente, os criminosos aplicam golpes por telefone. Os golpistas ligam para os aposentados se passando por funcionários públicos. Tudo bem pensado. Eles têm que ficar muito atentos a ligações que eles possam vir a receber em que se promete muita coisa. Começa a ter uma ligação falando, olha, tem um dinheiro lá, não sei quantos mil reais, não sei quantas dezenas de milhares de reais disponíveis ali para você. E, além disso, ao longo da conversa, a pessoa do outro lado da linha vai falar só, tudo bem, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil reais para você, mas só que para receber isso você vai ter que depositar não sei quantos mil reais para a gente. Se o aposentado, o pensionista, receber uma ligação dessa, saiba de antemão que é golpe. Outra forma de aplicar golpes é por meio de cartas. É o que explica o presidente da Associação Nacional dos Aposentados. Aqui nós temos uma carta que é da região norte, é onde uma pessoa recebeu essa carta. E o que esse escritório está dizendo que tem condições de um valor de 55 mil reais à disposição dessa pessoa. Só que essa pessoa tem que depositar em torno de 3.600 reais na conta. Para não ser vítima desse tipo de crime, basta seguir as dicas da Previdência Social. Nunca, nunca, seja o INSS, seja o Conselho de Previdência, vai ligar para alguém solicitando que se deposite dinheiro em uma determinada conta para que a pessoa venha receber um tanto superior àquilo. Ah, deposita 3 mil reais, 4 mil reais na minha conta, que aí eu te pago 20 mil, 30 mil. Isso é golpe, isso é um criminoso, um bandido que está do outro lado tentando tirar dinheiro dessa pessoa. Caso o beneficiário seja vítima de um golpe desses, deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia e informar a ouvidoria da Previdência por meio do telefone 135. O governo brasileiro expressa solidariedade a todas as famílias e aos governos dos países afetados pelo furacão Irma e ao México, onde ocorreu um dos mais fortes terremotos na região, de 8,2 pontos na escala Richter. Os detalhes com o repórter José Luiz Filho. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos feridos, ao povo e ao governo mexicanos e estendeu condolências aos parentes das vítimas fatais do terremoto de 8,2 pontos na escala Richter, um dos mais fortes da história do continente americano que atingiu a região sul do país. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty segue acompanhando a situação por meio do Consulado Geral do Brasil, no México, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular. O governo também acompanha os resultados da passagem do furacão Irma nos países do Caribe e nos Estados Unidos e expressa solidariedade a todas as pessoas e famílias atingidas e aos governos dos países afetados. A rede de embaixadas e consulados brasileiros na região permanece em estado de alerta e pronta a atender qualquer emergência envolvendo cidadãos brasileiros. O núcleo de assistência a brasileiros do Itamaraty em Brasília poderá ser acionado pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br e pelos telefones 61-2030-8803 ou final 8804 das 8 da manhã às 8 da noite e entre 8 da noite e 8 da manhã pelo telefone do plantão consular no número 61-98-197-2284. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho